A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Um número, uma previsão do IBGE para este ano da safra de grãos é muito significativo e revela muita coisa. Vai cair em quase 9 milhões de toneladas a safra de grãos. Previsão do IBGE com base na área plantada. O que é isso? Desestímulo ao setor mais dinâmico e mais importante do país nessa época, que garante que compremos produtos importados, inclusive remédios, inclusive automóveis, porque o agro exporta e nos dá divisas para importar. As importações, como vocês sabem, já caíram bastante, despencaram nesse ano de 2023, o que significa um tremor na atividade econômica, porque as importações movimentam o agro, de fertilizantes, por exemplo. Importações mostram a sanidade da indústria, quando se importam máquinas novas, tecnologia, para ampliar a produtividade, a produção. E agora a safra de grãos. Menos 8,9 bilhões de toneladas, segundo o IBGE. Eu nunca vi isso e eu cubro agricultura desde que entrei no Jornal do Brasil em 1971. No segundo ano, já ganhei um prêmio, reportaram o escoamento da soja do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, para o porto de Rio Grande, para a exportação. Um outro dado saiu a inflação, também segundo o IBGE. O teto máximo de inflação era de 4,75%. Ficou em 4,62%. Abaixo do teto, mas acima da média, porque a previsão era de 3,5% por aí. Ficou acima. Mas tudo isso se deve ao guardião da moeda e do crédito, que é o Banco Central, que agora está independente do governo federal. O governo federal é o que provoca pressões para a inflação. Na medida em que o governo gasta mais do que arrecada, é porque vai acontecer alguma coisa, vai puxar os preços para cima. Aí o governo está tomando muito dinheiro no mercado, tomando emprestado, a dívida pública está crescendo muito, e o governo é obrigado a pagar juros para atrair os que compram papéis do governo. Isso pressiona os juros para cima. Agora o governo, que não quer conceder a desoneração para 17 dos setores que mais empregam, veio com essa medida provisória, que não tem o menor futuro, está falando em taxar compras no exterior acima de 50 dólares. Enfim, ao mesmo tempo abre concurso para mais de 6 mil novos funcionários públicos. Cria mais ministérios. Isso é mais gasto. Aí eu fico pensando, né? Esse pessoal que virou agentes do Estado, operadores do Estado, parece que eles moram no Estado também. Eles não moram na nação. A nação é o país real, é o país dos cidadãos, dos eleitores e dos pagadores de impostos, que se organizou e formou um Estado para prestar serviços públicos, de justiça, de segurança pública, de saneamento, de educação e saúde para quem precisa. Mas é isso que a gente está vivendo nesse país muito, muito estranho. E só para encerrar, não custa lembrar, mais um teve a condenação anulada. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Estava condenado há 24 anos, não foi pouco. Fachin anulou, estava com o CEP errado, não podia ser na Justiça Federal do Paraná. Aconteceu isso com Palocci, em 2021, com Lula. Agora, é interessante, eu vou ler para vocês a nota do advogado de Vacari. Pensem bem na situação em que se pode aplicar essa nota. Em que situações nós podemos aplicar? Olha o que afirma o advogado à defesa de Vacari. Que a decisão de Fachin reestabelece a legalidade de um processo viciado desde o início e eivado de incontáveis ilegalidades e abusos, o qual propiciou imensas injustiças, todas irreparáveis aos acusados, os quais foram condenados injustamente. Aí pode selecionar e colar, ficar selecionando e colando aí. Em quantos casos, hein? Casos presentes. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.